Música Isso aqui vem pra cá Você é minha fã? Pra cá? Sou Obrigado, professor Obrigado, professor Oi, gente O professor enxerga a garrafa de todo mundo Todo mundo tá, né? Comendo bem-vindo Catapultas, né, ó Se hidratem Gente, a gente vai marcar De ir no shopping fantasiado Quando lançar o doutor estranho Eu vou de Homem-Aranha Ela vai de Gwen Essa daqui vai de Doutor Estranho A outra ali vai de... Do que você vai mesmo? Ela vai de Silvia Aí o Igor vai de... Não sei A minha amiga vai de Vanga Não sei mais Mas vai ter mais Vai ser bem... bem nice Não, sai Sai, amor Eu tô me sentindo feia Eu também Irônica, open a... Open a door, please Irônica, open a door Eu tô com medo Agora sai daqui Olha aqui, Igor A gente tá indo pra aula de informática agora Gente, a iluminação do seu solo é boa A aula é de... Tique Tique A gente fez um trabalho que nem precisava Só pra aprender informática É América, com certeza Muito Marvete Gente, eu vou dar aula de... Tique O Igor Robson Ele é muito chato Ah, que fofo Sai daqui Agora só vou te tratar mal Só te humilhar A nossa lista Não morrer Não me matar Não passar a faca no pescoço Passar dinheiro Não dá mais dinheiro Gastar dinheiro Sai do país Comprar uma casa Vem mais água Fala outro idioma Fazer uma perda Na festa Emagrecer Comprar mais roupas E sem consumir Não vou botar no cinema Lembrar o nome das profissões Comprar livros Comprar mais roupas Comprar menos Comprar menor Peraí 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 O mesmo nome Descara Não, peraí Me descarra Esse aqui é o nosso Esperando pra ir embora Vou na casa pra não mudar Não vai arrasar A gente vai ser atrapelado No caminho Mano Gente, a gente tá indo Pra minha casa agora Porque depois a gente tem vôlei A gente tem vôlei mais tarde A gente tem que voltar pra escola 3 3,50 Agora a gente vai embora Aí tem que ir na nova coordenação Olha a Milena, gente Milena A gente veio pegar o negócio Pra eu poder sair Subi Para de fumar Por que você sempre me dá o celular Pra falar Estamos comendo Bem maneirinho Tô esperando pro vôlei Atleta Nossa, mas eu tenho uma cara de atleta Vamos fazer Eu vou participar Ah, que bonitinho É isso, gente A gente vai terminar de comer E a gente grava Quando a gente vai indo pro vôlei SMR SMR Relaxe Relaxe Inspira Inspira Passou a montagem espirrada Enfim Você tá rindo Eu já botei a calça legging aqui Calça legging no pé Come tudo, hein Olha o meu estudo de livro, gente Bem maneirinho Olha os cabelos, jocuzel É isso, gente A gente vai se arrumar agora Ninguém liga Gente A gente tem que ir pro vôlei agora Minha bolsinha Vem de... Eu vou com a minha mochila Porque, né Depois eu vou pra casa É isso Tamo indo Tchau Dessa vez não vamos gravar na rua Porque senão a gente vai te salvar Eu vou gravar Olha o que linda Com a bolsa da Kipling Rica Nossa, foi cheio de carro Que vergonha A gente saiu do carro E a sala foi gigante Eduarda esqueceu O papel do vôlei A autorização Ai, que legal A gente não pode entrar por aqui A gente tem que entrar pelo centro esportivo direto A gente tem que dar a rota de novo, viu A gente tá chegando aqui na escola No centro esportivo Centro esportivo E é isso O banheiro do chinazo O povo tá gelando mais quente E aí, já tá quase uma hora Um minuto E aí